então eu esqueci de falar bom dia né bom dia botânicos amadores bom dia botânicos olá galera essa daqui é o seguinte até medo de mexer com ela voltamos com o jornal das 7 segundo bloco canal que talvez de tv eu sou nelson guerra um botânico amador leigo e curioso e fazendo os procedimentos aqui em plantas filmamos e postamos e aí chega os seguidores vão ver se está certo analisa e se você chegou agora e tiver algo que você saiba sobre a curcuma e às vezes as pessoas pensam que precisa ter um síntese alguma coisa para ter mais um muito vazio desse com o açafrão para você temperar sua carne seu peixe a carne de coco né pela costelinha por açafrão ou por no arroz no feijão excelente também tem no mercado se quiser pegar mas daqui é natural daqui você mesmo vai vai fazer você mesmo vai até processar aí galera vamos quando ele começa a amarelar as folhas assim ó é porque tá na hora porque ele já formou lá embaixo aquela batatinha que ele é tuberto não sei não sei não sou como eu disse sou botânico leigo e curioso não sou biólogo não sou botânico profissional e você pode ter na sua varanda aí no seu jardim não sei se é risoma é um tipo de risoma a gente tá falando aqui nem sabe se formou lá embaixo aí descobre que não tem nada falhou mas deve ter mas deve ter todo pé eu pego uma batata uma das batatinhas e solta várias batatinhas vários risomas e eu tiro deles escolho algum deles mas não sei não tenho ideia qual foi se o quanto maior ou melhor o que eu quiser primeiro eu faço o meu açafrão depois eu não tô vendo açafrão aqui será que falhou ó da época da manta acrílica meu Deus do céu tem somente um risoma aqui tem somente um risoma e não vamos colher falhou tá vendo você só vai descobrir o que tem de baixo quando você desplantar ela nós vamos fazer novamente o replante e aguardar mais mas a época é agora é comecinho de comecinho de do inverno ele tá começando a formar aqui ó olha ele formando aqui ó ele vem tudo rajadinho assim nós vamos plantá-lo novamente e vamos fazer ele formar o risoma mas eu vou ficar devendo essa não pode excepcionar vocês daqui um dia nós vamos mexer lá no fundo tem bastante no chão e lá deve ter se desenvolvido deve ter se desenvolvido mas eu vou falar aqui pra vocês do açafrão cúrcuma é uma planta medicinal que tem muitos benefícios para a saúde eu vou citar aqui algum deles ele é anti-inflamatório e anti-oxidante combate a depressão ajuda no controle da diabetes promove emagrecimento alivia sintomas da TPM ajuda no tratamento do Alzheimer mas antes de você plantar o açafrão e se você tem alguma coisa relacionada aí a esses sintomas que eu disse você consulta um médico não quero ver gente reclamando aqui não não deu certo não aumentou o Alzheimer agora esqueci tudo mesmo daí não foi o açafrão mas ele é tem todas essas propriedades e nos remédios consta o açafrão tá ok ele tem uma tem umas propriedades lá que contém nos remédios e somente o açafrão produz ok mas já que isso aqui falhou eu vou deixar aqui no card eu vou deixar no card o tempero caseiro de colorau urucum esse nós fizemos completamente esse daqui falhou no final faltou só a fruta e vou deixar aqui no vídeo retrô eu vou deixar o processo de benefício do colorau quando nós colhemos o colorau nos remédios tiramos todas aquelas cápsulas deles tiramos toda aquela sementinha fizemos numa garrafinha pet com fubá mimoso com uma pitadinha de sal pusemos a semente dentro e ficamos chacoalhando aqui mas tudo dia eu chegava aqui pegava a garrafinha e pinha ela no sol destampava ela lá porque aí ela ia enxugando todo dia fazer esse mesmo processo depois de alguns dias depois de dois meses você estava falando para o colorau feito por você ok isso é bom que te alivia a tensão só de você fazer esse processo quando você está fazendo esse processo você não está assistindo TV esse jornal aí valor aqui é botânico esse é o segundo bloco que botneia tem um falha nossa mas nós vamos replantar ele e vamos fazer com algum lado do fundo tem vários pezinhos lá nós vamos fazer aí você vê o risoma do do cúrcuma colorau colorau falei o colorau agora do açafrão conhecido como açafrão da terra tem vários tipos de açafrão tá vários tipos de açafrão esse daqui é o da terra esse que você usa para o pão em alimento os outros eu não sei qual é a finalidade e o que que ele tem de disponibilidade lá nas minhas o seu risoma ok eu sou Nelson Guerra do canal quintal verde tv tentei fazer o açafrão aqui e não consegui mas fica para a próxima na outra nós vamos ver como é que se faz o açafrão ok se você gostou do vídeo gostou da falha deixa o like se você chegou agora você se inscreve põe todos e depois você comenta aí o que você achou da decepção não achamos o risoma é que ele estava no vaso se eu vou lá no chão lá e rancor de lá eu vou pegar o que tem vou trazer o que tem é mais mais risoma mas queria fazer só com esse é bem prático tá no vasinho ok então se você chegou põe todas aí se inscreve põe todas deixa o like mesmo assim valeu valeu ou não valeu consta aí se valeu ou não valeu e não compartilha não sei lá fica fica pra vocês se compartilha ou não olha o que aconteceu lá qual é a falha dele ok eu precisava ter um aparelho de raio-x aqui pra fazer um raio-x um raio-x não um ultrassom saber o que tem lá dentro algum papel que tem algum raio-x não identificasse tinha risoma ok botando com os amadores aí continua assistindo que vai subir o terceiro bloco eu vou falar sobre vou fazer da da rosa deserto da rd-007 que a semente abriu vamos separar a sementinha lá e vamos plantar vamos ver o que vai dar ok forte abraço você que vai sair pra trabalhar agora tranquilo que eu reservo os próximos vídeos pra você assistir na hora do almoço e depois você verá como é que foi a a semente lá polinização natural a planta estava bem maltratada mas deu a semente nós colhemos ela e vamos plantar vamos ver o que que sai dali se dá origem a novas plantas ou não ok vai que dá certo daqui a pouco deu certo forte abraço vamos pro terceiro bloco